Discover 2023, lançamento no Brasil. O SUV chegará às revendas em duas versões, Metropolitan e R-Dynamic HSE, com preço de R$ 749.400 e R$ 759.300, respectivamente. O motor das duas configurações é o D300, de 300 cv de potência movida a diesel, com tecnologia Mild Hybrid e câmbio automático de 8 velocidades. As novas duas versões possuem uma lista grande de itens de série, oferecendo desde a configuração de entrada itens como novo sistema multimídia com tela de 11,4 polegadas, sete lugares com aquecimento e a terceira fileira, com bancos elétricos, câmera 360 graus, alerta de colisão traseira que monitora os veículos se aproximando acima da velocidade, ar-condicionado digital e automático. Mas a Discover, por esse preço, terá uma parada indigesta, já que o Jeep Cherokee híbrido, com muito mais tecnologia, está sendo comercializado por R$ 569.990. é a realidade.